Para discutir temas específicos... 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 E, por exemplo, a matéria... A matéria vem de um grande parque... Que depois a gente vai ver... Então, não dá para deixar novamente... A ideia da unidade gestora... Na verdade, é esse o seu nome mesmo... A ideia da unidade gestora... Na verdade, é uma ideia... Deu para quem trabalha em reforação de APT... Não é uma unidade gestora... Não é para a licenciadora municipal... É uma unidade gestora para acompanhar... O processo de administração... Poderia, mas assim... Não se vai criar um órgão de fiscalização... Do próprio Poder Municipal... Não é essa a ideia... A ideia do órgão de gestora que a gente está... Recordizando dentro da área de reforação da APT... É o próprio município... Muitas vezes, na maioria das vezes... Um convênio com outros municípios... Criar uma unidade gestora... Para fiscalizar tudo o que essa recuperação está ocorrendo... É algo que já deveria... Talvez eu não sei... Para fazer... Mas a gente está tentando... Institucionalizar isso... Como teria esse licenciamento? Não... O que a gente... O desenvolvimento... É a avaliação... Como ele está ocorrendo... O que a gente tem que colocar... Pormenorizar... É avaliar... A forma... E aí... Com a solução da Bíblia de Cabinas... A avaliar... A interconexão desse licenciamento... Com o agro ambiental... Caso acertese... É... 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 A ideia do que o futebol... A gente pode até especificar melhor aqui... É avaliar... A eficiência... Com a coisa do tipo de ciência ambiental municipal... Tá... A gente... Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Eu só queria só... Um detalhe aqui... O item 6.3... Que é... As hipotências... Vão fazer a melhoria... Da mobilidade urbana... Na mobilidade urbana... Na mobilidade urbana... A gente começou... Atrás... Fazer um levantamento inicial... De quais municípios... Tinham planos de mobilidade urbana... É... Ficou em viado... Assim... Abriu mais uma frente... Com essa abertura... Por que isso... Envolveria estudar... Cada plano municipal... Como sistema viável... E a gente não tem essa estrutura hoje... Aí... O que a gente tem feito... O que a gente está acompanhando hoje... Concretamente... Em relação a mobilidade... É a questão da... 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 O governo metropolitano... Que vem lá... Desde Santa Bárbara do Oeste... Até... Até Campinas... A gente está acompanhando isso... Inclusive a obra... Está na idade precária... Por conta do nosso acompanhamento... Porque... Chegou um ponto... Que não havia... Justificativas... Adequadas... Para as intervenções... Que eles queriam fatiar... E o urb... Que ia fazer... E a gente acabou... Então... É... A operação paralisação... Tudo bem... Em relação a isso... Podemos passar? Posso avançar? Um outro... Que é importante... Que é a questão da fauna... É... Nesse item... A gente tem... É... Algumas questões... Para falar... É... A gente... Já... Também... Já... Eu venho levantando dados... Tem uma portaria... É... Para ser lançada... Se não sei se ainda vai lá... Até esse ano... Na questão de... De como está ocorrendo... A destinação... Essa é uma demanda... Que veio ano passado... A gente... No ano... Fez... 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 Fizemos algumas... Algumas visitas... Algumas... Homens... Cuidam de animais... Que são encaminados... E a ideia... É a gente conseguir... É... É... Mapear... E monitorar... Como está ocorrendo... É... A destinação... Desses animais... Que são apreendidos... É um problema... É bastante... É um grande problema... Porque... É... A ideia... Assim... O animal apreendido... Teoricamente... Ele tem que ser solto... Na mesma localidade... Onde ele... Ele tem... Aí você pega... Um animal... Que está com algum tipo... De dano físico... E a polícia ambiental... Ele anda... 200... 300 quilômetros... Para esse animal... Né... Então a gente está... Essa foi uma demanda... Que foi colocada no passado... A gente fez algumas reuniões... É... Pelo... Pelo que a gente trabalha... Como a gente não trabalha... Normalmente... Com uma... Tem que avaliar o dano... Da entidade tal... É uma coisa específica... Como a gente trabalha... Com essa ideia de planejamento... É... As vezes a gente fica... Tem situações... Que a gente fica o ano inteiro... Coletando informações... Participando de reuniões... E levantando documentos... Pra... Pra delinear... Como é que a gente vai enfrentar... Aquela questão... Essa é uma das questões... Estão delineadas... Né... Tem que lá... A gente precisa... Avaliar algumas notificações ainda... Mas em breve... Ela vai estar... É... Saindo... Um outro... Esse item... Veio o ano passado... É... Identificação... Subtilização... Procedimento de controle... Descapulbares... Na região... Interfaces... Com a febre maculosa... Estamos numa região... Indêmica... De ficar maculosa... Na realidade... Hoje... Quem está fazendo todo esse controle... É a Defal... Né... Só uma pedagogia... Que eu queria nos acompanhar... Aí... O problema que aconteceu... Recentemente... O que o condomínio Alphaville... Eutanaseou... Cerca de... Doze animais... Estavam dentro do seu... Ambiente... A gente acompanhou isso... E também... Até o final do ano... Fizemos algumas reuniões... Com a Defal... Fizemos... Algumas reuniões... Com a Sucene... E na semana que vem... Vamos ter uma outra reunião... Com a Defal... E a Sucene... Porque... É... Tem as duas interfaces... Quer dizer... Tem o controle da Fauna Silvestre... Que o Ibama... Transferiu a Defal... Né... Esse é um controle... Que hoje... O Estado de São Paulo faz... Mas... Assim... A retirada... A movimentação... Desses indivíduos... Que estão infectados... Depende de uma aprovação da Sucene... Porque se você começa a transferir... Você gera... Desequilíbrio... Na população desse animal... Naquela determinada região... Então... A gente está acompanhando... Como é que a gente vai... É... Estabelecer a ideia... É... Fazer levantamento de dados... Como que cada um município... Cada município... Está cuidando dessa questão... Da... Da Capivara... Dentro do seu território... Se tem levantamento... Se tem área infectada... Se tem estudo... Para a gente poder... Criar o nosso... O nosso mapa paralelo... E trabalhar em conjunto... Com a Sucene... Com a Defal... Um outro procedimento... Que a gente... O ano passado... Comentou... Como estávamos trabalhando... E agora... Já está em andamento... É um procedimento... Onde a gente... É... 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 Dentro das rodovias da nossa região... É... 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 Da área de Matão... De Cosmópolis... Né... O Matão de Cosmópolis... Está nos auxiliando... A gente já conseguiu identificar... Por exemplo... Que cada concessionária... Faz a sua identificação de fauna... Atropelada de uma maneira... Então quando você estabelece... Verifica... As quatro grandes concessionárias... Que atuam na região... Cada uma classifica... A fauna atropelada de uma maneira... Então a gente já identificou... A gente tem uma necessidade... De padronizar... É... Esses sistemas... As estradas... Não são georreferenciadas... Então quando eu pego... Uma incidência grande... De atropelamento de uma fauna... Em um determinado quilômetro... Eu não consigo... Pegar uma coordenada geográfica... Daquele quilômetro... E avaliar o que que tem no entorno... Se tem alguma coletividade... Se tem... É... Áreas de preservação... Essência ecológica... Se tem uma aba naquela região... Eu não consigo fazer essa interface... De simplesmente perguntar... De atropelamento... Porque eu não tenho... O georreferenciamento... Da... 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 Problemas técnicos... Ilegais... Todas... As grandes estradas... Da nossa região... Foram feitas em épocas... Que não se exigia ir a rima... Não se exigia ir a rima... Ninguém pensou em fazer... Passagens de fauna... Né... E nos contratos... De concessão... Essas exigências não estão... Então... Nós solicitamos... Todos os contratos... Todos os adistamentos... Da concessão... De todas essas grandes... Rodovias... É... Alguma delas... Vai passar por um processo... De renovação... Da concessão... Em 2018... Mas a nossa ideia... É... Antes disso... Nós... Temos... Alguns parâmetros... Que a gente consiga... Exigir... Não só a operação... Dos contratos... Já existentes... Para que sejam identificadas... Essas passagens... Para que sejam... Apresentados... Estudos... De onde elas... Têm que ser alocadas... De acordo com... Uma... Mosaica... Paisagem... Sobre isso... No sentido de identificar... Quais os principais pontos... Que... Só pela... Pela... Monitoramento da paisagem... Por satélite... Já é possível falar... Ó... Aqui provavelmente... Tem... Essa exigência... Então é um trabalho... Que a gente está... Aí começando a desenvolver... E que ainda vai gerar... Uma... Uma... Uma certa... É... Uma demanda ainda... Grande de trabalho... Provavelmente... Que a gente vai estar conversando... Sobre isso também... É... E acho que é... Extremamente importante... Essa questão... Que hoje se chama... De ecologia... De rodovias... É uma questão... É... Relativamente nova... No ano passado... Nós tivemos a primeira conferência estadual... Sobre ecologia de rodovias... É... Então é uma coisa que a gente está... Aí... Acompanhando... E tentando descobrir... Qual que é a melhor forma... De atuar... Só pra gente ter uma noção... Nas rodovias... É... É... Da nossa região... Nós tivemos uma média... De 25 atropelamentos... Por quilômetro... De fauna... Não é como a gente fala... A fauna... A gente fala todo tipo de fauna... Desde pequenos... Até... Animais de média... Menos de forte... Mas... Nós tivemos uma média... De 25 atropelamentos... Por quilômetro... É... Num prazo de nove anos... E quatro meses... Foi atualizado... Até agosto do ano passado... Um dado... É... Só pra ter uma noção... É... Só de capivaras... Atropeladas... É... Nós tivemos... 4.900 e poucas capivaras... No trecho... Que nós estamos analisando... Que é a nossa área... De abrangência... Isso envolve... É... Embora... A capivara seja... Um animal endêmico... É... Demonstra... Ele é um animal... Territorialista... Ele circula por áreas... Isso demonstra que... Primeiro... Não está tendo passagem de fauna... Que está havendo um agravamento de risco... A circulação... De circulanças estradas... Porque... Uma capivara atropelada... Não sei se vocês já viram... Um carro que bateu numa capivara... É um dano... Enorme... É um perigo enorme... Para a segurança viária... Então a gente está trabalhando nisso... E tentando... Já fizemos diversos reuniões... Durante esse ano... Em meio... Com a Exalto... Com o Artesp... É... Com a... As concessionárias... Nós já chamamos para a reunião... Já conversamos... Estamos aí trabalhando... Esse item 8... Eu acho que vem um pouco... É... Dentro do que várias pessoas falaram aqui... Nós temos uma ideia... É... É... Isso é uma meta do ano passado... Que não... Não saiu do papel... Infelizmente... Mas... A gente estava conversando sobre isso... Quando a gente discute as metas... Para a minha coisa... Para vocês... A gente sempre faz a meia cúpula... Do que a gente fez... O que a gente não fez... O que isso não foi feito... O que a gente pode aqui enfrentar... Eu acho que uma das questões... É... É... Fazer uma avaliação... É... Regional... De como que os conselhos municipais... Estão estruturados... Se eles são consultivos... Se eles são deliberativos... É... 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 Receito... É... 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 É...